E aí, meus maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à edição 98 dos melhores aplicativos da semana. Olha só, mais uma seleção muito bacana aí pra vocês, espero que gostem. Como de costume, links na descrição, dedo no like pra ajudar o mano e vamos juntos pro primeiro app. E o primeiro app dessa lista é uma caixa de ferramentas muito útil para quem usa o WhatsApp. Ele se chama Wabox. E assim que você der as permissões, ele abre exatamente dessa forma que ele já te mostra que ele é um kit de ferramentas único para o WhatsApp. E olha só que bacana, aqui ele te mostra muitas funções legais, galera. A primeira, por exemplo, é ver mensagens excluídas, ou seja, se a pessoa mandar uma mensagem pra você no WhatsApp e rapidamente ela excluir sem que você veja, Basta você vir aqui na ver mensagens excluídas e aqui vão aparecer todas as mensagens que foram excluídas antes que você pudesse visualizar. Isso aqui é bem legal. Essa primeira já vale muito a pena, né galera? Então vamos lá. Você também consegue conectar outro WhatsApp aqui através do WhatsApp Web. Caminhe e converse. Olha só, galera, essa aqui também é muito legal. Olha só, vou clicar aqui pra vocês verem. E essa função é basicamente pra você caminhar ao mesmo tempo que você conversa no WhatsApp. Olha só, basta você ativar aqui em cima. Agora ele pede pra você abrir o WhatsApp. Você clica aqui nessa opção. Você pode clicar em qualquer conversa, conversar com aquela pessoa ao mesmo tempo. E como vocês podem ver, fica transparente e você consegue ver tudo que está na sua frente. Ou seja, você consegue andar e conversar ao mesmo tempo. Muito legal essa função. São muitas funções que ele te oferece. Vale muito a pena essa caixa de ferramenta aqui única para o WhatsApp, galera. Então se você usa o WhatsApp aí, você também precisa usar esse aplicativo aqui que eu tenho certeza que você vai precisar de uma dessas funções. Beleza, meu mano e minha maninha? E na segunda posição, um app sensacional que vai deixar suas notificações com uma cara totalmente diferente. Ele se chama Picar Dynamics Land. E assim que você der as permissões, ele vai abrir aqui dessa forma, te mostrando muitas opções legais aqui. Muitas funções para você personalizar o seu notch interativo. Isso aqui é bem legal, galera. Olha só. Tem a opção de carregar. Olha só como já muda ali em cima. A opção de música aqui. Olha só como fica. Fica bem legal. Opções de toques, opções de notificações, Bluetooth, entre outros. Mas a opção que eu quero mostrar para vocês está aqui. Olha só, galera. Se você clicar numa dessas opções aqui, olha só como fica o seu notch interativo assim que você coloca para carregar ou recebe uma notificação. Você pode personalizar dessa forma. Sensacional. São várias que ele te oferece aqui. Vamos voltar. Olha só. Tem esse outro aqui bem legal. Muito bacana mesmo, galera. São muitas funções. Olha só. Tem uns aqui que são com moedinhas. Moedinhas. E como faz para ganhar essas moedas? Olha só. Se você clicar aqui nessa roleta, você vai assistir uma propaganda e assim você pode ganhar algumas moedinhas. Olha só. Até 20 aqui no máximo. Mas como vocês podem ver, ele te oferece alguns gratuitos aqui. Mas vale a pena, galera. Vale a pena você trocar por essas moedinhas aqui e assistir uma propaganda. E deixar o notch interativo do seu celular com as suas notificações do seu jeito. Sensacional esse aplicativo. Gostei bastante. Vale muito a pena também. Beleza, meu mano e minha maninha? E antes desse próximo app, é claro, deixa eu convidar você a se inscrever nesse canal. Pois é que toda semana são três vídeos com muita dica legal aí pra você. Tanto para o seu iPhone quanto para o Android. E se você também tem alguma sugestão de aplicativo, comenta aqui embaixo. Ocorre lá no nosso Instagram que seu aplicativo pode aparecer numa próxima edição, beleza? Se o seu celular já não aguenta mais algumas horas de bateria, esse próximo app pode te ajudar muito com isso. Ele se chama Bateria Guru. E assim que você der as permissões, ele vai abrir exatamente dessa forma, te mostrando todas as informações que você precisa da sua bateria. E são muitas funções e informações que ele te oferece aqui sobre a sua bateria. Olha só a quantidade, galera. São muitas mesmo. Olha só que bacana. E o mais legal de tudo, olha só. Aqui em cima ele te mostra a porcentagem. Aqui embaixo se você descer um pouco, olha só, descarregando. Ele te mostra a voltagem, desconectado, positivo, negativo. São muitas funções. Aqui ele te mostra a amperagem, a miliamperória, né? Por minuto, por 10 minutos, 1 hora, 6 horas, caso você queira saber. Aqui ele te mostra a quantidade, o tempo que você tem com a tela ligada. 5 horas e 9 minutos, 26 segundos. Aqui combinando tela ligada e desligada, vai dar 8 horas. E com a tela desligada ele te mostra aqui que você tem 28 horas. Sensacional esse aplicativo, galera. Funciona muito bem e pode te ajudar muito aí. Principalmente para você que sofre com problemas de bateria, seu celular descarregando rápido. Agora você tem todas as informações que você precisa sobre a sua bateria com esse aplicativo. Além do que, ele pode te ajudar. Se você vir aqui em cima, olha só, 6 sugestões para melhorar a vida útil da sua bateria. Basta clicar e agora ele te mostra algumas opções para diminuir o consumo da sua bateria. Olha só que bacana. Ajuste o brilho da tela automaticamente. Basta você marcar. Taxa de atualização de tela mais baixa para 60 GHz. E basta você marcar e ativar essas funções que já vai melhorar bastante a vida útil da sua bateria. Sensacional esse aplicativo. Vale muito a pena e pode te ajudar muito aí no dia a dia. Beleza, meu mano e minha maninha? E na quarta posição, um app capaz de deixar seus aplicativos do seu jeito e estilo. Ele se chama Damage Icon. E assim que você der as permissões, ele vai abrir dessa forma. Olha só que bacana, galera. Aqui em cima ele te mostra como estão seus aplicativos, como são seus aplicativos. Mas se você ativar aqui, olha só, já mudou ali os aplicativos, certo? Logo mais abaixo ele te mostra algumas informações. Se você clicar aqui em Icon Shape, olha só. Ele te mostra o formato que você quer os seus aplicativos. São vários que ele te oferece aqui, bem legais. Olha só, vamos clicar, por exemplo, nesse de círculo. Como vocês podem ver, já mudou ali. Você pode deixar personalizar seus aplicativos da sua forma. Olha só, aqui logo mais abaixo está no básico. Eu posso mudar a cor. Olha só, já mudou as cores ali, como vocês podem ver. Vamos clicar aqui na segunda opção. Você pode adicionar Wallpapers. Olha só que legal. Você pode deixar do seu jeito, galera. Sensacional. Eu gostei bastante desse aqui, galera. Olha só que legal, né? Se você clicar aqui em Dark Icons, olha só, ele já muda as cores do aplicativo pela parte de dentro, né? Como eu faço para adicionar esses aplicativos lá, velho? Aqui em cima tem Apps Shortcuts. Olha só, clica nessa opção. E agora você vai marcar todos os aplicativos que você quer mudar, certo? Vou selecionar alguns aqui só para mostrar para vocês. Depois disso, galera, basta clicar aqui nessa opção. E você vai adicionando todos os aplicativos um a um que você marcou, galera. Sensacional. Vocês vão ver que funciona perfeitamente bem. Olha só, já foi. Vamos sair agora. Olha só. Agora apareceram todos os aplicativos que eu marquei aqui, galera. Já mudou, como vocês podem ver. E funciona perfeitamente bem. Basta você clicar sobre qualquer um, ele vai abrir aqui, por exemplo, a calculadora. Olha só como funciona perfeitamente. E você pode personalizar de acordo com o seu Wallpapers também. Isso aqui é bem bacana, galera. Esse app vale muito a pena também. Beleza, meu mano e minha maninha? E por fim, um aplicativo incrível, capaz de localizar qualquer pessoa através de uma mensagem no WhatsApp. Ele se chama Walllock. Inclusive, eu trouxe um vídeo completo falando somente sobre esse aplicativo. Para você que ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição e na tela final, beleza? E assim que você abre, você precisa dar todas as permissões, tanto de localização quanto de notificação. Depois disso, ele abre dessa forma bem simples. Agora, tudo que você precisa fazer é clicar aqui em Creator. E aqui, você vai digitar uma mensagem que você quer enviar para esse celular através do WhatsApp de qualquer pessoa. Eu vou digitar aqui localização. Escrevi localização. Agora, você clica em Domain. Depois disso, essa mensagem já foi criada, como vocês podem ver. Agora, tudo que você precisa fazer é pegar outro celular e enviar uma mensagem para esse celular. Seja ele do seu filho, seja ele seu que foi furtado, roubado, perdido. Ou seja, da pessoa que você quer localizar. Você vai enviar uma mensagem para esse celular através de outro WhatsApp. Então, vamos sair aqui. Você já pode sair. Olha só, eu já digitei ali localização, como vocês podem ver. Vou enviar para esse celular. Olha só. E olha só, galera. Já chegou o link aqui. E verifiquem que eu não precisei nem abrir a mensagem aqui no WhatsApp. Agora, basta eu clicar sobre esse link e a localização automaticamente aparece para mim aqui, galera. Sensacional esse aplicativo. Funciona muito bem. E para você que ainda não viu o vídeo completo, eu vou deixar na tela final, como eu falei para vocês. Mas, baixe esse aplicativo. Faça esse procedimento que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a lista da semana. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo qual foi o app que você mais gostou. Ou se você já conhecia algum desses aplicativos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu. E até o próximo vídeo.